Muito bem, escoteiros, se quiserem lançar vacas, vocês vão precisar de um chapéu de cowboy, de botas, de uma bela camisa e, como era de se esperar, de um cavalo. E, trem bonso, parece que os escoteiros viraram cowboys de primeira. E o Doug já trouxe os suprimentos, tá na hora de começar, parceiros. Certo, a primeira coisa que um cowboy tem que fazer é observar, estão vendo? São pegadas, as vacas passaram por aqui, depois um cowboy tem que ouvir com atenção. Esperem, estão ouvindo? Estamos sim. Elas foram por ali. Eu tô cheio de sede. Ah, água de gato. Eu tinha vacas, mas elas foram embora. Foram embora. Atrás delas fui, pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Eu pedi as vaquinhas, mas que eu estou. Mas que eu. Esses parecem ao mugir das minhas vacas. Elas estão ali. Oi, Doug. O que você tá fazendo? Au, of, of. Pra quem você tem que entregar um pacote? Onde, Doug? Au, of, of. No final dessa estrada azul? Isso não é uma estrada, Tag. Isso é um rio. Não dá pra ir nadando. É muito longe. Não se preocupe, Betty. O Doug tem o distintivo do rio. Então, pegaremos um barco. É! Água! Tudo pronto, Doug? Au, of. Não, Rowley. A buzina do barco não é um brinquedo. Não? Agora sim. Vamos partir. É! Rowley! Olá, galinha. A buzina. A rova. Não? Água! Olá, cervo. Olá, meu querido. Água! Água! Olá, cobra! Água! Rony! Já estamos chegando, Betty? Deixe-me ver! Água! Água! Tá! A gente já sabe que é água, Happy! É o búfalo d'água! O que vocês quiserem! Cuidado com essa toga! Cuidado aonde vão! Rony, deve-se perto aqui! Com certeza essa vaca devia estar do lado de fora! Tudo para o início, por favor! A gente fez umas manobras iradas lá na pista, não foi? É, mas meus calos estão acabando comigo! Você precisa de um belo banho de banho, querida! Tá tudo certo aí dentro com você, Doug? Duggy! Oh! Duggy! Preciso do curativo para bolhas! Duggy! Duggy! Nós estamos entrando! Uf! Nossa! Olha só como ficou bonito! Oh! Que ótimo trabalho, Doug! Duggy! Mas o bom é que você não cobra por hora! Hum! Hum! Ah! Acho que o Rei Tigre está cansado! Ah! Então, agora descanse um pouco aqui, tá bom? Rei Tigre! Eu te empresto! Meu cobertor! Gostosinho! Agora tome um bom leitinho quente! Aquele tinha sido um longo dia e o Pequeno Rei estava muito cansado! Of, of! O Rei Tigre acabou de pegar no sono! Gelatinas dançarinas do ventre! Ah, uf! Isso é um pouco grande! Já sei! E é um pouco difícil de tocar! O que podemos tocar? Bom, o Duggy pode ajudá-los a fazer instrumentos adequados para o seu tamanho! Oh, uf! Porque ele tem o distintivo da composição musical! Composição musical? Oh, uf! Yeah! Yeah! Itzy, itzy, atyzy, 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 atyzy! Itzy, atyzy! Então, o que vocês fizeram, escoteiros? Eu fiz um chocalho Eu fiz uma bateria Eu fiz uma coisa com cano Uma flauta de garrafas Balão! Que maravilha! Eu gostaria de ouvir como é o som deles Beleza! Prontos? É um, é dois Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um macaco! Um macaco! Dog, o macaco tá levando nossas frutas Que macaco levado? Vamos pegar nós de volta daqui! Macaco levado! Macaco levado! Macaco levado! Macaco levado! Pra onde ele foi? Ali! Macaco levado! Os escoteiros, tenham cuidado! Mas que macaco levado! Cuidado, escoteiros! Macaco levado! Macaco levado! Macaco levado! Minha nossa! Macaco levado! Macaco levado! Você jogou todas as frutas morro abaixo? Mas que macaco levado! Não vai fazer as frutas morro abaixo? Melhor! Hum! Hum! Oh! Maravilha! Oh Oi, macaco levado! Somos nós, seus primos favoritos! Faz tempo que a gente não brinca! Gostei dessa casa na árvore! Quantas coisas legais! É verdade! Nossa, esse trampolim aqui é demais! Como se brinca com isso? Já sei! Olha só esse balanço! Também quero balançar! Você importa se eu fizer uma... Banana Split? Macaco levado, eu amei todas as suas roupas! Suas coisas são muito legais! Esse lugar é muito legal! Eu poderia brincar aqui pra sempre! Parece que você precisa de ajuda, macaco levado! Acho que já está todo mundo aqui, Doug! Será que nós não esquecemos de alguém? Eu acho que eu devia ficar no centro! A composição da foto está horrível! Atenção! Sentido! Eu quero todos em forma! Andem! Mas você vai sair na foto também, Doug? Of! A câmera do Doug tem um cronômetro especial que vai contando os segundos até chegar ao limite! E então, bate a foto! O Doug terá tempo suficiente para se juntar a vocês! Ah, tudo bem! Tudo pronto, Doug? Ah, talvez seja melhor afastar um pouco! Eu tenho certeza de que ainda está faltando alguém! É mesmo! Mais! Mais um pouco! Mais um pouco! Mais! 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 Está perfeito, Doug! É melhor correr, Doug! Rápido, Doug Isso é puro suspense O senhor topeira Sabia que estava faltando alguém Anda logo, Doug Por acaso, vocês querem ver uma novela Na nossa televisão? Esperamos que vocês gostem do final de... Agonia e Fabulosos Omeletes Doutora Maria Doutor Pedro Enfermeiro Juan Carlos E Enfermeira Glória Nos episódios anteriores de... Agonia e Fabulosos Omeletes Eu tenho que ir, Enfermeiro Juan Ainda há muitos ovos lá fora que eu preciso ajudar Não se vá! O que houve, Enfermeiro Juan? A Doutora Maria foi embora E não vai voltar Mas que beleza Então eu sou o chefe agora Rápido É a sua vez Eu... Puxa vida Parece que o Rápido está muito nervoso Tenta se lembrar do que o Doug te ensinou Sim, um ator de novela deve expressar emoções verdadeiras Então, imagine que está vendo muita água Água! Agora, imagine que ela sumiu Água! Excelente! Emoções verdadeiras Mas por quê? Por quê? Porque não há ninguém para me deter agora Não! Chegaram mais ovos para chocar A partir de agora, não vamos mais chocar ovos nesse hospital Por quê? Por quê? A nova legislação do hospital especifica no parágrafo 6D Que agora sou eu que tomo as decisões referentes à incubação de ovos E a procedimentos diversos O que é um aspirador de pó? É uma máquina que suga toda a sujeira Nós temos um lá em casa Nós também! Você vai limpar o chão com ele, Doug? Ah, o distintivo da arrumação Uau! O que é arrumação? Uf! Arrumado Bagunçado Não Vamos ter que... Avoar! Avoar! Música Prontinho! Ha ha! Bom trabalho, escoteiros! Foi bem rápido! Agora já podem usar o aspirador de pó Caramba! Que máquina barulhenta! Pra que serve esse botão? Ah não! Ah não! Agora, o que vocês acham de encontrar alguns opostos por aí? Uba! Cheio! Vazinho! Aberta! Bom dia! Fechada! Nem ligo! Topo! Ah! Au! Base! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Começo! Final! Eu venci! Eu venci! E eu perdi! Opostos são demais! É! Imagina como seria se tudo fosse o oposto! Hum! Isso mesmo! A esquerda viraria direita! Uuuh! Então, embaixo seria... Em cima? Uuuh! Uuuh! Mas isso significa que em cima seria... Isso significa que em cima seria... Embaixo! O chão era duro, mas ficou macio! Mas, então qual é o oposto de pequeno? É grande! Uuuh! Isso significa que tudo que era grande Ficou pequeno Pode deixar que eu cuido de você, Doug Abraço no Doug Dá tempo pra mais uma coisa Abraço no Doug Abraço no Doug